Super Aulão de Véspera, concurso Câmara Municipal de Limoeiro. Sábado, dia 22 de outubro, participe dessa Super Revisão. O evento começa às 9 horas e segue até 1 hora da tarde. Super Revisão de Português, Conhecimento Gerais e Matemática. Você que se inscreveu nos cargos Auxiliar de Serviços Gerais e Guarda Patrimonial, participe do Super Aulão de Véspera, Câmara Municipal de Limoeiro, neste sábado, auditório do CDL Limoeiro. Porque aqui você sabe quanto ser disciplinado será aprovado. Aulão de Véspera